Você está em dúvida e por isso está aqui hoje. Seja bem-vindo à Medicina em Foco. Aqui nós vamos te ensinar tudo sobre saúde. Hoje começando uma série sobre o bypass gástrico. Vamos entender um pouco mais sobre essa técnica cirúrgica para ajudar no emagrecimento. Então se você está pensando em fazer cirurgia bariátrica ou mesmo se você já fez, segue essa série, porque só o conhecimento pode te ajudar a ter um desfecho melhor na cirurgia. Vamos entender como nós podemos fazer para que você tenha uma verdadeira mudança, porque só a mudança é permanente. Mas antes de mais nada vamos começar inscrevendo no canal e deixando aquele joinha para o YouTube entender que nós estamos ajudando muitas vidas com este canal. Vamos iniciar explicando o que é um bypass gástrico e como é feito. Então através de pequenas incisões e desses aparelhos chamados de trocáter, nós vamos acessar a parte de dentro da sua barriga com uma câmera e pinças. E o que vamos ver? Todo o seu trato intestinal. A cirurgia consiste em três etapas. A primeira etapa vai ser deixar o seu estômago pequeno com granpeamento. Esse estômago vai ter entre 30 e 50 ml. Vai ficar pequenininho, deixando assim você com a capacidade de comer uma menor quantidade. Em seguida vamos puxar um desvio para o intestino para fazer a ligação e a comida poder seguir direto. Ah doutor, e o que acontece com essa parte que fica exclusa? Ela continua funcionando, produzindo sais biliares e suco gástrico. Então para que a gente continue tendo absorção em menor quantidade, porque é uma cirurgia desabsortiva, nós mantemos com um segundo desvio. Então entendendo isso, nós começamos a entender qual é o princípio da cirurgia bariátrica do tipo bypass, que é desabsortivo, ou seja, absorver menos, e restritivo, ou seja, comer menos. Essa cirurgia tem como grande finalidade a melhora da síndrome metabólica, porque você vai absorver menos açúcar, então vai melhorar do diabetes. Vai absorver menos gordura, então vai melhorar da dislipidemia. Vai absorver menos sais minerais, então vai melhorar da pressão alta. Mas em contrapartida, essa cirurgia paga um preço, que é a redução na absorção de vitaminas e proteínas. Então quem faz esse tipo de cirurgia é ultra, mega, hiper, super importante, que faça a suplementação de vitaminas e proteínas. E em especial as proteínas, no primeiro ano, enquanto você está emagrecendo muito, se você não faz essa suplementação de maneira correta, vai diminuir a quantidade de massa magra que você está construindo. Por quê? Porque você vai acabar perdendo durante o emagrecimento. Então a suplementação de whey protein, a suplementação de, muitas vezes, glutamina, colágeno, comer mais proteína, como ovo, carne, frango, peixe, vai te ajudar a ter menos facidez. Vai fazer seu metabolismo funcionar melhor. Além disso, esse vídeo também tem uma coisa que é muito importante se você está pensando em fazer uma bariátrica. Para quem que é o bypass gástrico? Porque não é uma cirurgia que a gente vai fazer para todos. Não existe uma bariátrica só para todos, existem muitas técnicas. E a cirurgia bariátrica é indicada de uma maneira muito quadrada, né? Então o paciente que tem uma obesidade grau 2, com comorbidades. Então que comorbidades são essas? Inúmeras. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, triglicérides alto, apneia do sono, que é a doença do ronco, esteatose hepática, que é a doença do fígado. Muitas pessoas não consideram a doença, mas é a doença. Vai levar a cirrose. E existem muitas outras doenças, até mesmo o estigma. A depressão por estigma social é considerada uma comorbidade. Além disso, aqueles pacientes que têm um IMC maior que 40, também estão, que são os pacientes que têm obesidade grau 3. E existe, em especial, para o caso do bypass gástrico, um detalhe super importante, que é para o paciente que tem a obesidade do grau 1 e a diabetes. Ela é conhecida como cirurgia metabólica. E essa cirurgia tem um papel fundamental, porque hoje, à luz da ciência, hoje, com o conhecimento que temos, nós entendemos que existe uma superioridade em relação ao desfecho clínico, ou seja, como o paciente vai ficar anos depois em se você ter obesidade e diabetes, e você ter obesidade e diabetes tomando remédio contra o grupo que fez a bariátrica do tipo bypass. Então, o bypass é o melhor tratamento que existe para diabetes. Então, se você tem uma obesidade independente do grau e diabetes, a sua cirurgia de escolha vai ser o bypass. Um outro caso que também deve ser sempre levado em conta é o paciente que tem refluxo grave. O paciente com refluxo grave, ele se beneficia do bypass, porque essa cirurgia, inclusive, surgiu inicialmente para tratar refluxo. Então, é super importante que, se você tiver um refluxo muito, muito grave, se você desperta à noite, se você tem aquela sensação que o líquido sobe aqui pelo tórax, até às vezes dá dor, né? Muitas pessoas confundem com a dor do infarto. Se você tem um refluxo muito grave, sua cirurgia também é o bypass. E, por último, mas não menos importante, quando o paciente precisa perder muito mais peso, porque o bypass tem um potencial de fazer você perder aí de 60% até 80% do peso, dependendo da obesidade que você tem. A média de perda de peso em um bypass é 40%, mas quanto maior a obesidade, maior vai ser a perda de peso. Então, entendendo todos esses detalhes sobre esse tipo de cirurgia, nós podemos continuar nossa série. Uma série que vai trazer muitas outras informações que vão vir ao fim do vídeo. Mas, antes de eu concluir, eu quero lembrar a todos que inscrevam-se no canal, deixem o joinha, para o YouTube entender que nós estamos ajudando muitas vidas. Um abraço!